Glória a Deus, glória a Deus, a paz do Senhor meus irmãos, que é o pastor Carlos Cardoso e hoje nós estamos com o programa Apocalipse na ver com esse assunto muito interessante está sendo muito falado aí sobre a inversão do polo magnético da terra e os três dias de escuridão a pergunta é, isso está na Bíblia? A inversão dos polos magnéticos da terra e os três dias de escuridão está na palavra de Deus? Eu gostaria que você compartilhasse essa live, nós vamos fazer esse programa hoje baseado nesse assunto que é de suma importância para todos estarem atentos à profecia porque é algo muito profético, a questão científica, o que os cientistas estão falando acerca da inversão do polo magnético da terra e é também altamente profético altamente profético, nós estamos caminhando, caminhando para essa magnitude de catástrofe haverá esses três dias de escuridão na terra? haverá? eu gostaria que você compartilhasse essa live para o maior número de pessoas, hoje é um feriado é um feriado então tem muita gente em casa, tem muita gente perdida sobre essa questão profética e a pergunta é, os três dias de escuridão que está para acontecer na terra e a inversão dos polos magnéticos da terra está na Bíblia? essa é a pergunta, o que você acha? Está na Bíblia ou não está? nós estamos vendo o cumprimento da profecia Jesus relatou que tudo isso iria acontecer nós estamos vendo tudo isso diante dos nossos olhos e tudo isso que nós estamos vendo é um cumprimento profético é um cumprimento da profecia então compartilhe e marque seus amigos, seus familiares e nós vamos para o que a Bíblia diz e vamos ver a questão científica do que está para acontecer então a Bíblia diz olha o que a Bíblia diz no livro de Joel, capítulo 2, versículo 30 e 31 a Bíblia fala sobre os dias de escuridão Joel, capítulo 2, o versículo 30 e 31 olha o que Deus disse e mostrarei, olha lá prodígios no céu e na terra sangue, fogo e coluna de fumaça o sol se converterá em trevas olha o que está escrito na Bíblia, meu irmão o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor isso está na Bíblia isso está na Bíblia Joel, capítulo 2, versículo 30 e 31 a palavra de Deus está dizendo que haverá sinais no sol na lua, é, no sol na terra sangue, fogo e coluna de fumaça o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor então o que está para acontecer porque há uma profetisa que ela profetizou sobre os três dias de escuridão esse vídeo já repercutiu pelo mundo inteiro que Deus mostrou para essa mulher e não quero aqui desacreditar na visão dela porque a visão dela é uma visão do que está para acontecer mesmo é o que está na Bíblia então o que ela falou não está fora da palavra e este vídeo está apavorando muita gente tem gente que está assustada tem gente que está atormentada tem gente que está dizendo pastor, esses três dias de escuridão vai acontecer antes do arrebatamento ou depois do arrebatamento então essas são perguntas uma das questões que Joel nos dá noção é que antes do juízo o sol se converterá em trevas se você não sabia a cada 150 anos ou 160 anos há uma tempestade solar sobre a terra há uma tempestade solar sobre a terra a última tempestade solar que ocorreu na terra isso você pode pesquisar ocorreu no ano de 1859 foi a última tempestade solar que o que aconteceu nesse dia o sol se converteu em trevas em 1859 os telégrafos queimavam e folhas e telégrafos pegaram fogo nessa tempestade solar de 1859 e o povo de uma boa parte da América ficou sem energia sem energia por quê? por causa de uma tempestade solar que ocorre a cada 150 ou 160 anos a próxima tempestade solar isso que eu estou falando para você é algo científico está para ocorrer de 2012 a 2022 de 2012 até 2022 os cientistas estão focados porque essa tempestade solar ela vai acontecer então existe algo no sol que a cada 160 anos ele muda o seu ciclo e essa mudança de ciclo gera tempestade solar e o que assusta a ciência hoje se ocorrer uma tempestade solar hoje meu irmão você não tem noção só para você ter ideia já foi calculado o gasto que o governo mundial vai ter com uma tempestade solar hoje que vai chegar a 2 trilhões e 600 bilhões de dólares se ocorrer uma tempestade solar hoje se o sol ficar negro hoje por causa de uma tempestade solar o gasto do governo com essa tempestade vai ser de 2 trilhões e 600 bilhões de dólares quer dizer o mundo não tem tanto dinheiro para ser socorrido por tamanha catástrofe sobre o planeta Terra outra questão é os polos magnéticos de 1859 como estavam os polos magnéticos em 1859 e como estão os polos magnéticos da Terra agora meu irmão lá em 1859 quando aconteceu a tempestade solar que estava começando a energia e o telégrafo os polos magnéticos eles estavam equilibrados e o que está ocorrendo agora diante dos nossos dias a inversão dos polos magnéticos o que que é o polo magnético para nós só para você ter ideia o polo magnético meu irmão é o que protege a Terra das tempestades solar e de tudo que vem do espaço então o polo magnético é o que cria uma proteção sobre o planeta Terra do que vem do espaço e o que está ocorrendo com o polo magnético da Terra por exemplo se você pegar toda a bússola hoje as bússolas elas apontam para o norte e a previsão científica é que todo ano o polo magnético ele muda o norte magnético não é o polo norte é o norte magnético ele muda o sentido a cada ano só que a ciência está comprovando uma mudança muito veloz dos polos magnéticos da Terra e isto mostra que nós estamos ficando sem proteção pela inversão então a previsão é que daqui a mil anos as pessoas em vez de ver o norte vão olhar para a bússola e a bússola vai estar no sul isso é uma inversão que já está ocorrendo agora no planeta Terra então a inversão do polo magnético deixa-nos sem proteção de tempestade solar e se a tempestade solar ocorrer hoje meu irmão hoje agora se essa tempestade solar ocorrer agora em 1859 depois você estude sobre essa essa inversão do polo magnético e o que ocorreu em 1859 a tempestade solar o mundo não era tão dependente de energia como nós somos agora o mundo estava totalmente é vivendo sem energia sem independência agora entenda que se ocorrer uma tempestade solar por nós estarmos sem proteção sem proteção nós ficaramos sem energia os satélites se é que existem serão destruídos ficaremos sem comunicação sem GPS no carro olha olha o que vai acontecer ficaremos sem energia sem internet sem comunicação e sem direção você tem noção o pânico que isso vai causar no planeta terra meu irmão eu quero que você analise comigo o pânico o assombro meu irmão se o whatsapp sai do ar três horas o povo fica desesperado agora imagine o planeta sem comunicação ou regiões do planeta terra sem comunicação sem energia sem GPS sem iluminação o que vai acontecer de pavor e terror sobre o planeta terra então olha o que está acontecendo diante dos nossos olhos porque o que está ocorrendo agora meu irmão essa questão da inversão ela é totalmente científica e comprovada que nós estamos tendo uma inversão do polo magnético e a ser muito veloz essa mudança do polo magnético nós estamos ficando sem proteção no planeta sobre o que que vem do espaço e principalmente a tempestade solar veja o que está ocorrendo que se uma tempestade solar ocorrer hoje como ocorreu no ano de 1859 até o ano 2022 está prevista essa tempestade solar o planeta terra ficará sem iluminação ficará sem comunicação ficará sem internet e sem gps então nós veremos uma catástrofe de âmbito mundial aí você vai me perguntar o que eu estou falando para você é o que está na bíblia a bíblia fala que isso vai acontecer então eu gostaria meu irmão que você compartilhasse essa live agora porque eu vou para a palavra de Deus então tudo que eu falei aqui é o termo científico olha só o termo científico que está para acontecer a inversão ela já é visível a tempestade solar ela vai chegar queira você ou não queira ela vai chegar porque isso ocorre a cada 150 160 anos uma tempestade solar chega na terra por causa que o sol ele tem um ciclo e esse ciclo é de cada 160 anos e ele joga a tempestade solar e essa tempestade solar ela vem em direção da terra agora presta atenção meu irmão é que o planeta só consegue enxergar essa tempestade por exemplo o cientista toda essa questão da NASA por exemplo que eu não gosto de falar muito da NASA porque a NASA é uma faça entenda o que acontece eles só conseguem interceptar essa tempestade solar 30 minutos antes de ela chegar no planeta então não tem como saber o dia a hora e o momento que a tempestade chega 30 minutos eles vão divulgar vocês se prepare porque nós ficaremos sem energia sem comunicação por causa e o sol vai ficar escuro a lua vai ficar vermelha por causa da tempestade solar e isso que eu estou falando aqui é o lado científico agora vamos para o que a Bíblia diz meu irmão a Bíblia diz em Joel capítulo 2 verso 31 está na Bíblia os dias de escuridão está na palavra de Deus não está na boca de profetas e visões e previsões proféticas simplesmente o que os profetas estão falando é o que está escrito na Bíblia a Bíblia fala sobre os dias de escuridão então Joel 2 31 a Bíblia fala o que que o sol se converterá em trevas está na Bíblia Isaías capítulo de número 13 o profeta ele fala sobre o sistema babilônico e ele fala que o sol e a lua não darão a sua luz Lucas capítulo 21 versículo 25 Jesus fala dos sinais do céu e ele diz Jesus diz haverá sinais no sol na lua e nas estrelas isso está na Bíblia aí Jesus diz assim na terra a angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas homens desmaiando de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo por quanto os poderes dos céus serão abalados Jesus falou que isso iria acontecer sinais no sol sinais na lua sinais nas estrelas e por causa dos sinais celestes Jesus olha para a terra e diz na terra angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas então veja que o dia de escuridão ele está na Bíblia sofonias eu gosto do texto de sofonias porque sofonias ele é pouco pregado na Bíblia e sofonias capítulo 1 está na Bíblia meu irmão os dias de escuridão eu quero que você entenda vai ocorrer porque está escrito na palavra então vai acontecer olha lá sofonias capítulo 1 e versículo 14 a seguir olha o que o profeta diz o grande dia do senhor está perto está perto e se apressa muito se ouve a sua voz o dia do senhor amargamente clamará ali o homem poderoso a Bíblia fala que o dia do senhor está perto que o homem poderoso vai clamar por socorro nesse dia verso 15 de sofonias olha o que está a Bíblia aquele dia será um dia de indignação dia de angústia dia de ânsia dia de alvoroço dia de desolação dia de trevas de escuridão dia de nuvens e de densas trevas tanto o profeta Joel como o profeta sofonias eles anunciam que haverá nuvens densas que haverá trevas que haverá escuridão veja o que está no verso 15 de sofonias um escuridão ele fala dia de nuvens e de densas trevas o profeta Joel no capítulo 2 verso 31 ele fala que o sol vai se converter em trevas em escuridão é isso meu irmão olha o que eu estou dizendo aqui no ano de 1859 nós tivemos uma tempestade solar que queimou o telégrafo deixou várias cidades sem iluminação e o dia se tornou negro 1859 o polo magnético da terra estava forte em 1859 por isso não aconteceu tanta catástrofe nós desta geração 2019 até 2022 nós teremos a tempestade solar o polo magnético da terra ele está se invertendo o polo o polo magnético é o escudo que protege a terra do que vem do espaço o nosso polo magnético está fraco uma tempestade solar em nossos dias deixará o planeta terra em vários lugares do mundo escuro sem iluminação sem comunicação sem GPS e haverá uma pane e um pânico mundial por causa do que está para acontecer e isto a ciência comprova vou repetir novamente que a cada 150 160 anos o sol muda o seu ciclo e ele joga tempestade nuvem ventos solares ou tempestades solares como nós chamamos tem um nome científico para isso e vem em direção à terra queira o mundo ou não queira isso vai acontecer vai acontecer agora entenda meu irmão isso pode ocorrer antes do arrebatamento pode ocorrer depois do arrebatamento mas eu acredito que vai acontecer num período muito curto de tempo porque vai acontecer o dia de escuridão pastor Carlos porque está na bíblia não é porque eu estou prevendo porque Nostradamus falou porque fulano falou não meu irmão esse dia vai acontecer porque está escrito na palavra de Deus e o que está escrito na palavra de Deus nenhum pingo e nenhuma vírgula vai cair por terra porque Lucas 21 33 a palavra de Deus diz passará o céu e a terra porém as minhas palavras não vão te passar a bíblia a bíblia está se cumprindo Jesus está às portas para arrebatar a sua igreja e o povo está numa dormência profunda e não quer acreditar que o juízo de Deus está perto meu irmão o dia de nós despertarmos é hoje o dia de voltar não para uma igreja mas voltar para os braços de Jesus é hoje porque tem muita gente que faz parte da igreja e está longe de Jesus tem muita gente que faz parte de uma igreja faz tudo que uma igreja diz e não tem comunhão com Cristo a igreja que vai subir no arrebatamento é uma igreja que tem comunhão com Jesus veja que o texto de Lucas que eu falei aqui que é os sinais do sol na lua nas estrelas na terra angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas homens desmaiando de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo porque os poderes do céu serão abalados aí no verso 27 de Lucas 21 olha o que Jesus disse e então se verá o filho do homem vindo numa nuvem com poder e grande glória a vinda de Cristo ela está ligada a esses acontecimentos aí Jesus disse no verso 28 de Lucas 21 ora quando vocês começarem a ver todas essas coisas que coisas que coisas meus irmãos o sol se converteu em trevas terremotos se você não sabia semana passada o Brasil teve três terremotos nós tivemos terremotos no Acre no Maranhão e no Paraná nós vimos o que aconteceu no litoral paulista e no Rio de Janeiro de dois dias para cá que matou a modelo a tempestade e chegou do nada meu irmão no mar e a sensação que essas pessoas que estavam no mar sentindo era como que chegou do nada e como que se fosse um tornado vindo do oceano você está vendo uma mudança climática absurda a inversão do polo magnético está acontecendo cientificamente comprovado a tempestade solar vai chegar cientificamente comprovado mas antes de eles divulgar que tudo isso iria acontecer entenda já estava escrito aqui na profecia já estava escrito na palavra de Deus que isso ia acontecer e Jesus disse quando vocês começarem a ver terremotos maremotos tucinames enchentes tornados imundações áreas deséticas aumentando no planeta Jesus disse levantai a vossa cabeça e olhai para cima porque o dia da vossa redenção se aproxima o que que Jesus estava dizendo quando vocês começarem a ver isso acontecer levanta a cabeça se aproxime de mim se desvincule um pouco da terra meus irmãos é tão real o apocalipse o apocalipse ele já está visível e só quem é espiritual olha o nível de morte espiritual que nós estamos vivendo só quem é espiritual está sentindo que algo está para acontecer no planeta algo está para acontecer no planeta a palavra está se cumprindo e nós estamos como nessa situação entretidos desligados sem sem vida com Deus sem comunhão com o céu oh glória sobre a vinda sobre a vinda de Jesus e igreja nenhuma eu não ouço mais falar que Cristo vai voltar eu não ouço mais pregar sobre pecado sobre juízo sobre tribulação as as pessoas estão sendo alimentada nos templos para ficar na terra e muitos pastores vão ficar aqui na grande tribulação com a sua igreja inteira e eu creio que a igreja vai apedrejar alguns por não ter falado verdades aonde nós vamos parar meu irmão a profecia está aí a ciência não está falando antes da bíblia a bíblia já revela isso antes da ciência é isso que eu quero que você entenda aqui nessa manhã que o que está ocorrendo no planeta simplesmente é o cumprimento do que está escrito aqui a voz da ciência não é mais forte do que a voz de Deus revelou que tudo isso iria acontecer é a palavra de Deus que está se cumprindo e o que eu acho interessante meu irmão é a dormência dos que acham que a igreja vai ser arrebatada daqui 100 anos aqui 200 anos ou que Jesus não vai voltar mais como ficará esses pregadores diante do povo como vai ficar esses crentes que dormiram no pecado que banalizaram a graça que sucumbiram a graça que transformaram a graça num escândalo para essa geração como essas pessoas vão ficar diante do povo que vai vê-las aqui na terra meus irmãos o evangelho de Cristo é um evangelho de comprometimento é um evangelho de relacionamento é um evangelho de comunhão como é que está a tua relação com Cristo a tua comunhão com Cristo a tua vida com Cristo de renúncia ele não quer ninguém obrigado ele se você quiser vir após mim negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me se você quiser você não é obrigado então é uma opção sua de mudar de viver verdadeiramente a plenitude do evangelho eu sinto isso na minha cara meu irmão é como se eu fosse esbofeteado todo dia por pregar verdades mas a minha alma se alegra sabe porque a minha alma se alegra a minha alma se alegra meu irmão porque Jesus disse que nós seríamos odiados perseguidos não seríamos aplaudidos nos últimos dias então eu sei eu me jubilo a minha alma jubila se alegra porque eu sei que estou no caminho certo se evangelho de facilidade não existe esse evangelho de tranquilidade não existe foi Jesus que disse eu vim não vim trazer paz eu vim trazer guerra eu vim trazer divisão isso é evangelho meu irmão que evangelho banalizado que nós estamos vivendo pastores que falavam verdades que hoje só sabe motivar o povo e deixar o povo viver como quer distante do céu Jesus disse quando vocês começarem a ver tudo isso levanta a cabeça e olhe pra cima porque o dia da vossa redenção se aproxima meus irmãos em nome de Jesus irmã Maria irmão Simeão nós estamos vivendo esses dias dias de tormentas dias de pelejas dias de guerras no mundo espiritual porque o apocalipse já está discutinado o apocalipse já está revelado só que olha só meu irmão o clímax da inversão do pólo magnético da terra isso que eu vou revelar pra você aqui o que está na bíblia meu irmão essa questão da inversão do pólo magnético da terra ela é altamente profética a questão dos três dias de escuridão que a ciência fala que será a tempestade solar que chegará meu irmão tem reportagem na recó tem reportagem na globo tem reportagem no sbt falando sobre esses três dias de escuridão quer dizer a ciência sabe que até o ano de 2022 chegará a tempestade solar na terra eu vou repetir novamente pra você que chegou agora na live em 1859 nós tivemos na terra 1859 dias de escuridão olha só em 1859 os telégrafos queimaram cidades ficaram sem energia e houve então áureas se mostraram no céu e dias de escuridão 1859 mas em 1859 o magma da terra estava forte a proteção da terra estava forte o que que está ocorrendo a cada 150 e 160 anos a terra muda um ciclo o sol muda o ciclo e ele joga essas tempestades solares que vem em direção à terra a tempestade solar ela está para chegar até o ano de 2022 é a previsão científica a ciência só consegue detectar uma tempestade solar 30 minutos antes e ela colidir com a terra então o mundo só vai ter 30 minutos de comunicação dizendo uma tempestade solar está chegando proteja sua casa 30 minutos para divulgar para a terra então isso está causando pânico por quê? porque agora hoje nós não temos o campo magnético que a terra tinha em 1859 hoje nós somos escravos de energia de tecnologia de internet de gps tudo isso é cortado com a tempestade solar hoje o prejuízo olha só que o governo mundial já calculou o prejuízo meu irmão se ocorrer uma tempestade solar agora na terra a terra vai ter um prejuízo de 2 bilhões 2 trilhões e 600 bilhões de dólares para recuperar tudo que vai ser perdido pela tempestade solar que será os dias de escuridão que haverá sobre o planeta terra então veja que o governo mundial já calculou o prejuízo em dinheiro pela tempestade solar e o que eu estou falando aqui que tudo que a ciência está falando agora com a inversão do polo magnético da terra que é a proteção da terra essa inversão do polo magnético da terra está gerando a preocupação da ciência e da política por quê? porque nós estamos ficando sem proteção o polo magnético da terra está fraco e é o polo magnético da terra que protege a terra de tempestade solar se o nosso polo magnético está fraco a tempestade vai causar um pânico e um pavor na população mundial jamais visto em nossos dias e eu fico com o texto de Joel 2.31 o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor aleluia o glória ao nome de Jesus porque a palavra e eu volto a dizer não é a ciência que está falando o que a Bíblia o que nós estamos acreditando a ciência só está dizendo o que está escrito na Bíblia leia Sofonias 1.15 eu vou ler novamente Sofonias 1.15 aquele dia o dia do Senhor será dia de ânsia dia de alvoroço dia de desolação dias dias de trevas e de escuridão dia de nuvens de nuvens e de densas trevas está na Bíblia está na Bíblia eu não estou falando simplesmente o que a ciência diz o que a ciência diz é o que está escrito aqui o juízo de Deus se aproxima sobre o planeta Terra e o que eu acho interessante meu irmão que eu vou revelar aqui é que essa questão da inversão do polo magnético e a escuridão da Terra o clímax e tudo isso será a sexta praga do Apocalipse e aí eu tenho uma notícia boa quer dizer tudo isso pode ocorrer agora de uma forma pequena pra dar um choque na Terra mas o clímax quer dizer o auge o apogeu da escuridão é a sexta praga do Apocalipse o sexto selo do Apocalipse então veja que são sete selos entenda são vinte e uma chagas olha só vinte e uma chagas sete selos sete trombetas e sete taças da vida de Deus entenda nenhuma taça foi derramada nenhuma trombeta foi tocada e nenhum selo foi aberto tudo isso está aguardando o planeta Terra após o arrebatamento as vinte e uma chagas do Apocalipse serão para aqueles que não subirem no arrebatamento então veja que é uma sequência que é visível hoje uma sequência visível existe lives minha que eu falo só sobre isso mas eu só vou dar uma pinceladinha aqui para você entender a sexta chaga que é o dia de escuridão primeira chaga a igreja vai ser arrebatada aparece o cavaleiro branco Apocalipse 6 1 e 2 o anticristo se manifesta tudo está armado para a entrada do anticristo a questão de Israel a questão da marca da besta eu vou fazer outra outra live veja que na Copa América agora vai ter o reconhecimento facial em todos os estádios e eu tenho uma live que eu falei só está no meu canal no youtube PR Carlos Cadoso que eu falei só sobre reconhecimento facial e sistema da besta é simplesmente acabar com a privacidade de todo mundo outra questão segundo o cavaleiro cavaleiro vermelho guerra segunda chaga da apocalipse a igreja vai estar na glória o anticristo se manifesta vem uma guerra em âmbito mundial porque se gerará um caos para implantar a guerra então essa guerra veja o que está acontecendo na Venezuela que Donald Trump já declarou para Cuba parar de mandar tropa a Rússia a China e Cuba estão apoiando Maduro nós estamos vendo uma guerra na América Latina mas existem sistemas de guerra sendo armada no mundo inteiro terceiro cavaleiro cavaleiro preto cavaleiro da fome terceira chaga do apocalipse vai ser uma fome em âmbito mundial a quem nunca viu uma fome que causará morte de muitas pessoas nós já estamos com um bilhão de pessoas e fome quarto cavaleiro do apocalipse cavaleiro amarelo é a quarta chaga a igreja vai estar na glória entende isso aqui o cavaleiro amarelo quando João viu verso 8 de apocalipse 6 ele vê que a morte e o inferno segue o cavaleiro amarelo e foi dado poder a esse cavaleiro para matar um quarto da terra com fome peste violência e feras da terra então 2 bilhões se fosse hoje esse cavaleiro solto 2 bilhões de pessoas irão morrer por fome peste violência e feras da terra quinto selo do apocalipse é os mártires da grande tribulação os mártires da grande tribulação meu irmão é interessante estudar sobre ele porque tem um grupo de pessoa aí que está guardando comida para a grande tribulação e está dizendo assim se Jesus voltar é só não aceitar o sistema da besta a marca da besta meu irmão os mártires da grande tribulação eles ficarão debaixo do trono os mártires que morrerem por amor a palavra no juízo eles não estarão sendo galardoados e não sentarão nas boldas do cordeiro os mártires ficarão debaixo do trono serão salvos serão salvos mas não terão galardão e não sentarão na mesa como Abraão Isaac e Jacó porque isso é privilégio da igreja a igreja vai estar com Cristo agora veja o sexto selo do apocalipse e ligue ao dia da invenção do pólo magnético da terra e ligue aos dias de escuridão apocalipse 6 verso 12 a bíblia diz e havendo aberto o sexto selo olhei e eis que houve um grande tremor de terra houve um grande tremor de terra e olha o que vai acontecer o sol tornou-se negro como saco de silício e a luz tornou-se em sangue isto é o sexto selo do apocalipse a igreja vai estar na glória e meu irmão esse daqui olha o que vai acontecer no sexto selo do apocalipse e as estrelas do céu cairão sobre a terra porque vai porque o nosso polo magnético está fraco e está se enfraquecendo a cada dia porque vai atingir a terra porque o sol vai tornar-se escuro porque o nosso polo magnético está fraco isso já é comprovado cientificamente as estrelas cairão do céu a terra quando a figueira como a figueira lança de si os seus figos verdes olha lá abalada por um vento forte e o céu tornou-se como um livro que se esconde olha só isso é o que a bíblia está dizendo nós vamos ver os reis da terra neste período se escondendo na montanha dizendo nos esconde da ira do Deus todo poderoso é o que está dizendo assim e os reis da terra e os grandes e os ricos e os tribunos e os poderosos e todos os servos e todo o livre se esconderão nas cavernas e nas rochas das montanhas e diziam aos montes e aos ochedos caiam sobre nós e esconde nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono da ira do cordeiro o povo vai clamar pela morte pelo pânico causado na sexta chaga do apocalipse eu vou voltar a repetir haverá um tremor de terra de âmbito mundial a terra vai ser chacoalhada e isso vai remover lugares e vai manifestar o terror de Deus sobre a terra o sol vai se tornar escuro e a luz vai se tornar como sangue está aqui meu irmão apocalipse 6 versículo 12 as estrelas vão cair do céu como uma figueira quando é balançado os figos caem as estrelas vão entrar no nosso sistema consumindo tudo e os poderosos os ricos os servos os livres todos se esconderão nas montanhas e vão clamar para os rochas cair sobre eles para esconder todos eles da ira do cordeiro que está sentado sobre o trono então entenda que nós estamos vivendo o maior cumprimento da profecia de toda a história da humanidade e o povo não quer acreditar que a bíblia é a verdade meu irmão a ciência já se prepara para isso você pensa que os poderosos não sabem disso os poderosos já estão preparados para isso é por isso que todos tem seres deikis veja que só Donald Trump ele tem quatro deikis para se esconder no planeta terra para ficar no subterrâneo se acontecer alguma catástrofe o maior deik do Brasil para catástrofe de âmbito mundial se chama templo de Salomão pode abrigar duas mil pessoas no subterrâneo isso está aí na internet é só você colocar em maior deik da América Latina você vai ver que o templo de Salomão foi projetado não só para ser um templo de adoração mas para guardar as pessoas de catástrofes futuras entenda que o que está ocorrendo no planeta é que parece que o povo não está enxergando a dimensão do cumprimento da profecia haverá três dias de escuridão pode haver até mais segundo o que está escrito em Sofonia segundo o que está escrito em Joel segundo o que está em Apocalipse 6 12 segundo o que Jesus falou em Lucas 21 25 segundo o que Isaías disse sobre as estrelas caindo do céu e o sol se convertendo em trevas Isaías 13 também segundo o que está escrito na palavra isto vai acontecer aí muitos céticos incrédulos que não creem mais essa teologia banalizada que nós estamos vivendo não creem mais meu irmão ontem a minha esposa e eu demos risada porque um pastor me mandou uma mensagem do pastor ele destruiu meu obrego meu obrego só sabe falar da vinda de Jesus ele só sabe falar que Jesus vai voltar ele pega as suas mensagens começa a pregar para o povo e já está incomodando e eu dei risada em vez de o pastor ficar feliz em vez de o pastor ficar alegre meu irmão olha só alegre porque o membro crê na vinda de Jesus e quer que os outros acreditem o pastor acha que o membro está incomodando porque só pensa na vinda de Jesus sabe o que está acontecendo meu irmão o povo não quer mais ouvir essas verdades o povo está sendo doutrinado a odiar a verdade o povo está sendo doutrinado contra a verdade e o que é a verdade não é o que o pastor Carlos está falando a verdade é o que Jesus disse o que os profetas dizem é o que está escrito na palavra o que a ciência o que eu quero que você entenda meu irmão o que a ciência já preveu o que o poder político já preveu não é o que eles dizem que é verdade o que é a verdade é o que está escrito antes de eles dizer tudo isso há mais de dois mil anos há mais de três mil anos se você pegar a profecia de ageu a profecia de joel há quase três mil anos já foi dito que isso ia acontecer então já está escrito na bíblia que isso vai acontecer João há quase dois mil anos anunciou que isso vai acontecer Jesus há mais de quase dois mil anos anunciou que isso vai acontecer e nós só estamos dizendo aqui o que está escrito na bíblia então vai acontecer e tudo isso são sinais que deveriam colocar a igreja de joelho que era pra você pai mãe que me ouve filho que me ouve reunir a tua família em casa e tentar pelo menos uma vez por semana orar em família buscar a presença de Deus e atrair a presença de Deus pra dentro da tua casa eu estou sentindo a glória de Deus aqui meu irmão nós estamos tão distante do céu nós estamos tão distante dessas verdades nós estamos vendo uma capa de religiosidade colocamos um té numa gravata uma saia e vamos com a nossa família domingo por culto e achamos que está tudo bem mas dentro da nossa casa nós estamos vivendo longe do céu longe da palavra longe do cumprimento daquilo que é a verdade a bíblia meu irmão acorda enquanto é dia Jesus está às portas Jesus está às portas o arrebatamento é para os nossos dias a qualquer momento não abrir e fechar de olhos nós veremos a ele como ele é e essa tem que ser a maior esperança da igreja aleluia oh glória ao nome de Jesus não há mais tempo de brincar é tempo de abandonar o pecado e a facilidade e as coisas que estamos odiando e abraçarmos a cruz de Cristo não importa se nós vamos ser odiados pelo mundo o que importa é agradar a Deus nós não podemos se adequar ao mundo se adequar ao que o sistema está dizendo para nós fazer nós somos a igreja do toque da trombeta oh glória ao nome de Jesus então desperta meu irmão desperta pare de olhar para homens uma geração movida por homens uma geração que só olha para pecado para erro para falha uma geração que só sabe murmurar é uma geração que não vê mais o céu aberto é uma geração que não vê mais o paraíso que não vê mais uma eternidade ao lado de Jesus se pastor que te feriu não vai te salvar a igreja que te jogou para fora não vai te salvar as pessoas que falam mal de você não vão te salvar oh glória quem é que te salva meu irmão é aquele que comprou a tua alma é aquele que pagou o preço pela tua vida oh glória ao nome de Jesus eu vou orar por você agora eu quero interceder pela tua vida agora eu quero orar pela tua família agora meu irmão compartilhe essa live se inscreva no nosso canal lá PR Carlos Cardoso você toda semana você vai receber notícias novas sobre profecia mas continue compartilhando essa live compartilhe divulgue para o máximo de pessoas que você puder porque Jesus a qualquer momento vai nos levar e nós o veremos como ele é essa manhã eu quero orar para o céu te dar força para o céu te renovar para o céu quebrar esse jugo pesado dos teus ombros por o céu arrancar de você este fardo pesado você vai entrar na dimensão do reino comigo agora Deus vai se manifestar na tua vida porque você vai subir no arrebatamento e a tua família eu profetizo segundo a palavra de Deus creio no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa a tua família vai ouvir o toque da trombeta eu vou orar pela tua família para essas cadeias do pecado cair sobre teu filho teu marido tua esposa para que essa rebelião caia por terra a tua família vai ser restaurada mas entenda que para tua família ser restaurada ela precisa da tua atitude a tua atitude é buscar é se envolver nos mistérios de Deus Pai em nome de Jesus eu oro por todas essas pessoas que nos ouvem manifesta o teu poder agora ó Deus traga paz sobre esta família que este homem e esta mulher de Deus que está dentro desse calabouço dentro dessa caverna ouça tua voz meu Deus é hora de acordar de despertar tua vinda para esta geração eu profetizo sem libertação e salvação sobre famílias inteiras nessa manhã que este filho pródigo que me ouve corra para os teus pés agora que a tua palavra quebre todo o jugo todas as cadeias e que o teu nome o teu reino seja glorificado ó Pai em nome de Jesus manifesta o teu poder que o céu seja uma realidade alegre esse coração com alegria de ser um salvo por alegria de ter o nome escrito no livro da vida muda histórias nesta manhã Senhor ressuscita este homem esta mulher espiritualmente que já não sente mais a tua presença já não sente mais o teu poder e manifesta a tua glória agora para a glória do teu nome Senhor em nome de Jesus amém que Deus os abençoe de uma forma poderosa e eu peço ajuda para você compartilhe essa live para o maior número de pessoas que você puder Deus te abençoe poderosamente